Veja, nesta edição faltam pacientes no Hospital Betina Ferro para implante coclear. Começou hoje em Marabá julgamento dos acusados do assassinato do casal de extrativistas. Parceria entre Estado e Prefeitura assume atividades do Polo Jurunas do Movimento República de Emaús. Correção de provas da redação do Enem exige mais atenção e seriedade. Universidade Federal do Pará entrega título honoris causa a Dom Herve Krautler, Bispo do Xingu. E já entrou em vigor a nova lei de crimes virtuais. Hoje é quarta-feira, 3 de abril de 2013 e o Nazaré Notícias já está no ar. Vamos começar a edição de hoje falando sobre saúde auditiva. Um método chamado de implante coclear reverte o quadro de surdez. Na região norte do país, através do SUS, o procedimento é realizado apenas pelo Hospital Betina Ferro de Souza, da Universidade Federal do Pará. Desde 2010, mais de 50 pessoas já fizeram a cirurgia. Neste ano, o hospital depara com a falta de pacientes para oferecer o implante. No celular, o William conversa com os amigos, coisa que ele jamais imaginaria há dois anos. Aos 11 anos, uma forte labirintite tirou sua audição. Foi algo bastante triste. Eu não tinha mais a sensação de escutar. E a minha forma de integrar com meus amigos foram acabando. Eu não fui mais me socializando direito. E a questão de comunicar com a minha mãe, com meus familiares, foram mudando. Foram ficando cada vez mais difíceis. No Hospital Betina Ferro de Souza, da Universidade Federal do Pará, ele conseguiu fazer o implante coclear e voltou a ouvir. Como ele, 50 pacientes passaram pelo procedimento, que é realizado inteiramente gratuito. O Hospital Betina Ferro de Souza é o único da região norte a realizar implante. E para qual, com certeza, deverão ser referenciados todos os pacientes que habitam, que vivem na região norte. Porque já contamos com praticamente dois anos de programa. E eu posso dizer que, em relação ao Brasil inteiro, é uma das equipes que mais tem experiência em implante coclear. Atualmente, o hospital se depara com a falta de pacientes para disponibilizar o implante. A cirurgia é considerada de alta complexidade. Conhecida popularmente como o vedo biônico, possibilita ao paciente a audição perfeita. A importância, inicialmente, é uma importância social e de qualidade de vida. Porque uma pessoa que nasce surda ou que ouve e ficou surda, vai criar um problema no âmbito social familiar muito grande. Então, isso já é um marco fundamental de uma cirurgia dessa. Fazer com que uma pessoa que nasceu surda, volte a ouvir. Ou uma pessoa que ficou surda, possa ouvir também. O aparelho é colocado cirurgicamente e faz a função das células ciliadas, lesadas ao ouvido interno e restaura ou cria a capacidade de captar e compreender o som, sendo encaminhado diretamente ao nervo auditivo, através de estímulos elétricos que chegam ao cérebro. Possibilitando, assim, uma percepção sonora. Um implante direcionado somente a pacientes que nasceram com perda auditiva ou que, no decorrer da vida, perderam a audição por algum motivo. Mas essas pessoas devem ter memória auditiva. Em algum momento da vida, elas devem ter aprendido a falar. Gerson recebeu o implante há dois anos. Semestralmente, faz o acompanhamento com a equipe do hospital. Eu tenho agora, já, como eu consegui me envolver mais, me socializar mais com as pessoas, porque hoje eu consigo entender o que elas estão conversando, não apenas comigo, mas no ambiente em que eu me encontro. Eu tenho como objetivo de ajudar outras pessoas como eu, me lançar como um exemplo e também buscar, tentar introduzir as pessoas surdas dentro da sociedade. O tratamento pós-cirúrgico é fundamental para o sucesso do implante. Muitas pessoas acham que é só colocar o implante e já sai ouvindo tudo. E não é verdade isso. É uma questão de tempo para o cérebro ir se reorganizando para receber essa estimulação. O tratamento, ele é contínuo, pelo resto da vida, tanto para a criança quanto para o adulto. E estima-se que no Brasil, 2 milhões de pessoas possuem perda auditiva. A Organização Mundial da Saúde prevê que a cada mil nascidos, 3 apresentam deficiência na audição. O Hospital Betina tem capacidade de realizar pelo menos 2 implantes por semana. O paciente, uma vez chegando aqui no Hospital Betina, ele é feito tomar um exame com o otorrino, com a fonoaudióloga, com toda essa equipe, que é psicólogo também, assistente social, é parte de enfermagem. E a partir daí fazer os exames todos. Esses exames, inclusive, inicialmente não se pensa na possibilidade de cirurgia. Primeiro vamos pensar na possibilidade de usar aparelho. Mas se esse paciente com o uso de aparelho não resolve, então pode-se pensar na cirurgia. E aí nós vamos fazer os exames pré-operatórios, que incluem tomografia, ressonância, vacinas, tem que fazer uma vacina. Mas fundamental é que esses pacientes, por mais que a prótese auditiva não venha a resolver seu problema de audição, é importante que pelo menos durante 3 meses, esse paciente use a prótese auditiva. Os benefícios de ter a audição de volta, esses jovens descrevem. A partir do implante eu posso escutar como eu estou escutando você aqui, estou escutando, posso diferenciar a voz das pessoas, eu posso escutar música, eu posso falar pelo celular, e posso me integrar socialmente, tanto com a minha família, quanto com meus amigos, entendeu? Isso é algo gratificante para mim. Eu gosto muito de conversar, principalmente com meus amigos, né? Agora ficou muito mais fácil, porque a maioria dos meus amigos são ouvintes. Porque eu vivo dentro de uma sociedade de ouvintes, aí tanto é que dentro da sala de aula, onde a gente constrói nossas relações pessoais, aí meus amigos se encontravam como ouvintes, então eu tive de construir uma relação com ouvintes. Então a gente queria saber uma vontade de querer se comunicar, uma coisa que eu gosto, né? E ainda falando sobre saúde, o governo federal divulgou o modelo que pretende usar para rastrear os medicamentos da fábrica, a farmácia ou até ao paciente, em casos de produtos controlados. A proposta foi elaborada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária e ficará em consulta pública por 30 dias. O texto prevê um prazo de adaptação de até seis meses para a indústria e de até um ano para distribuidoras e farmácias. Chamado de RG dos Remédios, o modelo consiste na impressão de um código bidimensional similar ao Código de Barras nas embalagens. Estima-se que 4 bilhões de embalagens circulem no país por ano. Já entrei em vigor a Lei 12.737, mais conhecida como Lei Carolina Dickmann. Ela estabelece o que pode ser considerado crime eletrônico na internet e suas respectivas sanções. A repórter Patrícia Nascimento está com o presidente da Comissão de Informática da OAB Pará e tem mais informações. Patrícia. Isso mesmo, Marcos. A gente vai conversar com o Julián Lennon Aleixo, que é presidente da Comissão de Informática da OAB Pará, que vai explicar um pouco para a gente sobre o que prevê essa lei que estabelece crime, que estabelece sanções para quem cometer crimes virtuais. O que diz o texto da lei em linhas gerais? Patrícia, boa tarde. Boa tarde aos nossos telespectadores. Eu digo a você o seguinte, esta lei é considerada um verdadeiro avanço, correto? Porque o nosso Código é de 1940. O Código Penal Brasileiro data de 1940. Então, por onde quer que você olhe, esta lei que vem criminalizar as pessoas que infligem este novo artigo inserido no Código Penal Brasileiro, isso é um avanço. Então, hoje, as pessoas que praticam este tipo de crime captulado pela nova lei estão sujeitas, sim, a sofrerem sanções, inclusive reclusão, detenção, que podem chegar a dois anos e multa, correto? É importante a gente lembrar que você que está nos assistindo pode participar aqui do Nazaré Notícias, enviando a sua pergunta, a sua dúvida pelo 4006-9211. E, bom, além de ser um avanço, a gente pode falar que é uma novidade. A gente pode dizer que quem tem o seu direito de ter o seu e-mail, as suas informações virtuais violadas, essa pessoa deve recorrer a quem? Ela deve chegar a uma delegacia, fazer um boletim de ocorrência? Como é que deve ser o procedimento dessa pessoa comum que tem o seu direito de ter as suas informações virtuais violadas? É, isso é exatamente, Patrícia. Esse é o primeiro procedimento. A pessoa comum que tem o seu direito violado, a sua correspondência eletrônica violada, as empresas que estão suscetíveis a ter os seus segredos industriais violados, elas devem, sim, fazer essa comunicação à autoridade policial. E a lei condiciona também a você entrar com a representação, exceto nos casos que envolvam a administração pública direta e indireta, que é incondicionada. Então, você deve, sim, procurar a autoridade policial e, em seguida, procurar, eventualmente, uma professoria pública, contratar um advogado privado, para que você tenha, sim, prosseguimento numa demanda, numa ação penal condicionada à representação da pessoa que teve a sua correspondência eletrônica violada. Agora, é uma novidade, né? Os agentes, não havia anteriormente esse tipo de crimes sendo notificados em delegacias, etc. Os agentes públicos, eles têm um período, um período de adaptação para receber essa informação, essa queixa do cidadão e registrar no boletim de ocorrência. Todos os agentes já estão preparados para receber esses casos? Olha, Patrícia, é muito pertinente a sua pergunta, mas, preparados ou não, a lei está vigorando, a lei, a partir de ontem, passou a vigorar, então, todo cidadão comum que tiver a sua correspondência violada e todos aqueles casos em que houver flagrante intenção da prática criminosa por quem perpetrar esse tipo de ação, simplesmente tem que ter o seu registro feito numa ocorrência policial, através de uma ocorrência policial e, sim, a pessoa entrar com a representação e com a ação penal. Então, preparado ou não, todos os agentes envolvidos nisso devem, sim, cumprir a legislação que já está em vigor em nosso país. Agora, existe... O que a gente pode dizer que é um crime virtual? A violação do e-mail, a violação de telefone celular, de aparelhos eletrônicos ou até, em outros casos, como ações bancárias? O que a gente poderia caracterizar como um crime virtual? Certo. O crime virtual, Patrícia, ele acontece de forma muito mais comum do que você possa imaginar. Veja bem, você tem o seu e-mail de trabalho, o seu e-mail pessoal violado, com um objetivo por quem viola, tirar vantagem, inclusive vantagem financeira, isso é uma forma de... É criminalizado hoje pela nova legislação, tá certo? E isso pode, sim, ensejar uma representação, uma reparação, inclusive com danos morais. Então, você ter violado a sua correspondência eletrônica, o seu próprio smartphone, o seu computador, isso pode, sim, ensejar uma representação, uma ação penal. Tá certo. Muito obrigada, então. A gente lembra que a gente continua aqui, né, e você pode enviar a sua pergunta, a sua dúvida, pelo 4006-9211. Representantes de comunidades quilombolas de vários municípios paraenses se reúnem hoje com o presidente do Instituto de Terras do Pará para discutir a tramitação dos processos de titulação de territórios quilombolas no Estado. A pauta foi proposta pela coordenação das associações das comunidades remanescentes de quilombos do Pará para indicar ao Interpa as comunidades que merecem prioridade na titulação territorial. No Pará, 420 comunidades se autodeclaram remanescentes de quilombos. Destas, 103 são certificadas pela Fundação Cultural Palmares e 108 comunidades possuem o título definitivo. Na maior parte delas, a pressão territorial e os conflitos ameaçam sua permanência nas terras em que vivem tradicionalmente. Os três acusados pelo assassinato do casal de extrativistas José Cláudio e Maria do Espírito Santo em 2011, no sudeste do Pará, começam a ser julgados hoje em Marabá. A sessão do Tribunal do Júri acontece no Fórum do Município. Marcos, o crime teve repercussão internacional, pois o casal denunciava a ação de grileiros e madeireiros na região sudeste do Pará. O julgamento dos acusados iniciou nesta manhã. Toda a área ao redor do Tribunal do Júri de Marabá foi isolada e somente pessoas credenciadas têm acesso ao salão do júri. O casal José Cláudio e Maria do Espírito Santo foram mortos em uma emboscada em 2011, em uma vicinal que dá acesso ao projeto de assentamento rural Praia Alta Piranheira, situado na zona rural do município de Nova Ipichuna. Os três acusados do crime participam do julgamento. José Rodrigues Moreira como mandante e Lindon Johnson Silva e Alberto Lopes como executores. A previsão da Justiça do Pará é que este julgamento dure pelo menos dois dias. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. E segundo o levantamento da Comissão Pastoral da Terra, os crimes no campo ainda sofrem com a impunidade. Há 28 anos, a CPT, ligada à Igreja Católica, faz levantamentos dos conflitos no campo. Até 2011, mais de 1.500 pessoas foram assassinadas no país em disputas de terra. Metade delas aconteceu na região norte. E a maioria desses homicídios foi no Pará. Ainda de acordo com a pesquisa, em 60% dos casos, não foi aberto inquérito policial no Estado. A falta de investigação também afeta o desempenho da Justiça. De acordo com a Comissão Pastoral da Terra, apenas 8% dos processos relacionados a homicídios no campo terminaram em julgamento no país. E no Pará, esse índice é ainda menor, 4%. E o padre Paulo Joanil, coordenador da CPT no Regional Norte 2, está em Marabá, participando do julgamento dos acusados e nos fala sobre o julgamento. Nós estamos aqui com o CNBB do Regional Norte 2, junto com muitas comunidades da região aqui da Diofé de Marabá, muitas entidades ligadas a muito pela terra, solidários à causa, para o julgamento dos raios. E são os cidadãos do fórum, né? É impressionante, é emocionante a mística que foi celebrada esta manhã. Tem centenas de cruzes aqui, com cada modelo, uma fita preta, recorregando cada nome, cada trabalhador rural assassinado, cada liderança assassinada. Então, o clima é, assim, de muita serenidade, respeito, e de muita expectativa. Os testemunhos, os corpos jurados são identificados, e, por isso, a expectativa é que vai demorar há dois dias o julgamento dos réus mandantes, né? Do assassinato José Cláudio Maria do Espírito Santo. Familiares com todos aqui, com os banderes, exigindo justiça, e pelo amor de justiça. Então, como igreja, como cristãos, como comprometidos com o reino de Deus, e agora com a grande inspiração do Papa Francisco, convocados pelo próprio Cristo a estar com os oprimidos, estar com os mais pobres, estar com as vítimas. E aqui, então, nós estamos aqui para testemunhar o poder da fé, da ressurreição, da transformação, da mudança, da impunidade, de tanta injustiça quebrada aos céus, e uma outra sociedade onde a dignidade humana, respeito, a reforma agrária seja, de fato, um acontecimento. E onde a impunidade possa ter uma página virada. Tanto nesse clima que estamos aqui, uma multidão de mais ou menos 50 pessoas e vindo de várias comunidades da Diofésia de Marabá, dos municípios e entidades internacionais aqui presentes também, prestando a solidariedade, né? Sobretudo os montes familiares de José Cláudio e Maria Distribuição. Então, nós temos uma grande esperança que, havendo uma punição justa a esse crime, aos réus, possa o Estado acordar para que os quase mil processos parados e o judiciário deficiado possa vir aos julgamentos. E assim, a verdade, a justiça, possa prevalecer e o Pará não precise mais ocupar o primeiro lugar no ranking da violência no campo, né? E da impunidade. A gente tem esperança de que os jurados serão sensibilizados com as provas de comunidade desse crime e que os réus sejam condenados, exemplarmente. E assim, poderíamos apanhar com que os demais processos que ocorrem na justiça do Pará, com os casos, né? possa vir também ao julgamento e assim, a gente passar a página dessa história triste do Estado, que é a convergência com a justiça do Pará. Nós temos nos nossos arquivos em Belém, né? Já mais de mil processos contabilizados que não tiveram prosseguimento. Por exemplo, o judiciário tem que mostrar extremamente seus núcleos e totalmente no campo. E ainda falando sobre conflitos no campo, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra pretende fazer uma manifestação hoje durante o sepultamento do militante Fábio dos Santos Silva, assassinado nesta terça-feira na cidade de Iguaí, no sudoeste da Bahia. A direção estadual do MST informou que ele foi morto com vários tiros na frente da mulher e da filha. Dois pistoleiros em uma moto interceptaram o veículo ocupado pela família. O movimento vai cobrar a apuração do crime e a punição dos culpados. E você acompanha ainda nesta edição parceria entre Estado e Prefeitura assume atividades do Polo Jurunas do Movimento República de Emmaus. Correção de provas da redação do Enem exige mais atenção e seriedade. E a Universidade Federal do Pará entrega título honoris causa a Dom Herve Klautler, Bispo do Xingu. Já entrou em vigor a nova lei de crimes virtuais. É no próximo bloco. Nós voltamos já. E voltamos com o aviso de utilidade pública. O Detran do Pará prorrogou até hoje os prazos de vencimento para a realização de vistorias de veículos, recibos de transferência de propriedade e de processos de habilitação. Ele também determinou a não cobrança de diárias dos veículos retidos no parque em retenção do órgão, em Belém e em outros municípios. Segundo a direção do Detran, a medida é para evitar qualquer prejuízo aos condutores cujos processos venceriam na segunda e terça-feira passada por causa da paralisação de servidores da instituição. A portaria que oficializa a determinação será publicada no Diário Oficial desta quinta-feira. Uma parceria entre o Governo Estadual e a Prefeitura de Belém foi oficializada para dar prosseguimento às atividades no Polo Jurunas do Movimento República de Emmaus. A estratégia é que o Governo do Estado e a Prefeitura de Belém passem a organizar as atividades no local. Os adolescentes estão preocupados. A gente vai ficar sem onde brincar, onde aprender algumas coisas. Aqui a gente pode brincar, aqui tem lazer, aqui tem a oficina de flauta, a oficina de capoeira, a oficina de percussão e aqui nós somos quase irmãos e nós aqui não queremos que feche porque nós construímos o Emmaus e foi muita dificuldade, 40 anos e não queremos que fechasse. Após o anúncio da venda do Polo Jurunas do Movimento República de Emmaus, os coordenadores vieram a público para esclarecer. As atividades serão encerradas devido dificuldades financeiras, mas já está em negociação com o Governo do Estado e a Prefeitura de Belém a utilização do local para a instalação de uma unidade do Propaz. O Polo Jurunas não vai ser fechado, vai continuar, mas nós temos certeza de que vai continuar com a participação do Poder Público. Então, é uma decisão nossa que já vem amadurecendo há dois anos para chegarmos a uma definição mesmo e aí nós temos a certeza de que a coisa vai continuar. Nós estaremos sempre presentes na vida e na luta pelos direitos, na garantia dos direitos da criança e do adolescente de uma forma mais adequada a uma nova conjuntura que hoje estamos vivendo. A ideia é que o espaço continue com o nome de Emmaus e ofereça as mesmas atividades. atualmente cerca de 200 crianças e adolescentes são atendidas. Um total de mais de 130 famílias do bairro da Condor, jurunas e cremação são acompanhadas. As famílias receberam essa notícia com um certo impacto, porque elas não passavam pela cabeça delas do movimento ter que sair desse espaço. mas ao mesmo tempo elas se posicionaram de que esse espaço precisa continuar como ação social. As dificuldades financeiras aumentaram em novembro do ano passado. As despesas mensais aqui do Polo Juruna giram em torno de 11 mil reais e neste mês de março a coordenação do movimento já informou que se quer a verba para arcar com a folha de pagamento dos funcionários. No Polo são sete funcionários entre assistentes sociais e educadores mais dois vigilantes. Parte dos recursos provém dos projetos realizados em parcerias e outro por doações. 578 pessoas são sócios solidárias do Emaús. Ajuda o Stephanie a continuar nas atividades. A gente aprendeu várias coisas aqui depois de tudo isso acabar. O Polo Jurunas foi fundado há mais de 40 anos e mesmo conscientes da atual situação. O anúncio foi dado com o coração apertado. Está sendo muito dolorido muito sofrido para a gente ter que chegar a essa posição de encerrar as nossas atividades enquanto movimento de Emaús aqui no Polo Jurunas porque foi aqui que nós começamos todo o trabalho da República. E por outro lado a própria participação da comunidade a participação das famílias dizendo isso para a gente não saiam daqui senão nossas crianças não serão mais atendidas nos dão toda essa força para buscar realmente a participação do poder público assumir e dar continuidade a esse trabalho. Cerca de 25 mil trabalhadores das usinas hidrelétricas do Rio Madeira em Rondônia entraram em greve em meio a negociação por reajuste anual. O consórcio Santo Antônio Energia confirmou a paralisação mas os trabalhadores de Giral também resolveram interromper os serviços segundo o presidente da Confederação Nacional dos Sindicatos de Trabalhadores nas Indústrias da Construção o clima deste ano é de relativa tranquilidade muito diferente dos anos anteriores quando aconteceram distúrbios e violência em pelo menos uma das obras. E vamos retornar com a repórter Patrícia Nascimento que está com o presidente da Comissão de Informática da OAB Pará para dar mais detalhes sobre os crimes virtuais. Patrícia Marcos nós voltamos aqui a conversar com o Julian Lennon Aleixo que é presidente da Comissão de Informática da OAB Pará e a gente queria falar o seguinte que a internet ela é um risco ela é um risco há muito tempo existem as redes sociais e e-mails e tudo digamos que esse crime esse crime virtual como é caracterizado na lei não é um crime novo em que proporções a gente pode dizer que essa lei que essa lei 12.737 é um avanço na legislação veja bem Patrícia como você mesmo disse é um avanço porque não existia anteriormente antes desta lei que é chamada hoje de lei Carolina Dickmann eu quero gostar de esclarecer é conhecida popularmente como Carolina Dickmann porque o episódio que envolveu a atriz é que ganhou grande proporção e é chamada hoje de lei chamada popularmente de lei Carolina Dickmann mas a lei é 12.737 tá certo então anteriormente não existia na legislação nada que imputasse a esse tipo de prática que geralmente esse tipo de crime ele é praticado por hackers mas como você bem frisou nas redes sociais isso é muito fácil de identificar todo cidadão sofre está sujeito a esse tipo de situação então na verdade é um avanço porque não existia então por onde quer que você olhe realmente é um avanço porque não existia esse tipo de prática de crime de criminalização na verdade agora como o senhor disse ganhou ganha repercussão quando envolve uma pessoa famosa uma pessoa que tem uma expressividade pública mas a pessoa comum eu volto a dizer a pessoa comum para registrar o boletim de ocorrência para iniciar um processo de reclamação em relação a uma violação do seu direito de informação virtual ela precisa de que mecanismos por exemplo precisa comprovar alguma coisa ela precisa levar o seu dispositivo eletrônico o seu celular o seu notebook o seu computador para averiguação como é que funciona isso exatamente nos casos por exemplo que envolvam crimes em redes sociais identificado que tem uma corrida nas redes sociais você pode fazer o print screen da tela e salvar essa imagem para que você possa subsidiar a ação penal nos casos em que envolvam furto indevido a retirada a apropriação indevida de informações da sua máquina do seu computador onde você tem armazenado seus arquivos no caso de pessoas individuais isso pode também você leva a sua máquina e vai ser feita uma perícia e vai se comprovar evidentemente até porque a pessoa que retirou acabou utilizando comercializando as informações indevidamente o que torna o crime ainda muito mais grave e isso acaba aumentando isso a gente chama de agravamento da situação o que vai agravar o que vai incidir diretamente no aumento da penalidade a ser aplicada existe um período determinado para que esse processo transcorra? na verdade o processo não temos como precisar um período de duração o que a gente sabe é que esse tipo de uma queixa a crime para você ajuizar para você propor você tem seis meses nos casos em que envolva individualmente condicionados nos casos condicionados à representação mas não tem como precisar um período de duração desse processo existe algum tipo de relação ou de que forma a gente poderia relacionar essa lei que prevê crimes virtuais com outros tipos de crimes como casos de pedofilia ou de falsidade ideológica ou de outros ainda olha Patrícia deixa eu lhe esclarecer uma situação essa lei ela não exclui as outras práticas já criminosas já previstas em legislação própria e mesmo no código penal então se houver a incidência de alguma outra prática criminosa oriunda da invasão do teu computador do seu smartphone indevidamente isso vai somar a pena porque não exclui a aplicação da penalidade de forma mais grave de forma com uma penalidade maior do que a prevista na nova lei entendi muito obrigada pela sua participação aqui conosco no Nazaré Notícias Marcos é com você obrigado Patrícia a Assembleia Geral da ONU aprovou o primeiro tratado para regular o comércio mundial de armas convencionais que movimenta bilhões de dólares em todo o mundo pelo acordo as nações terão que fornecer informações sobre os armamentos que venderem e avaliar se eles poderão ser usados em crimes contra os direitos humanos apenas três países votaram contra o tratado Irã Síria e Coreia do Norte e outros 23 se abstiveram agora vamos falar sobre educação nos últimos acontecimentos nas provas de redação do Enem mostraram uma dificuldade em sua correção alunos que tiveram erros de português atingiram a nota máxima na redação e outro que colocou receita culinária não teve sua nota comprometida no Pará a prova de redação equivale a 30% da nota da avaliação da UFPA a produção do texto requer atenção a cabeça baixa e o olhar fixo no papel demonstram preocupação no Pará a redação do Enem equivale a 30% da nota da avaliação da Universidade Federal do Pará Camila irá concorrer ao curso de medicina para alcançar uma boa pontuação a estudante se dedica a produção textual nós fazemos pelo menos dois ou três simulados por mês então a gente já tem isso e durante a semana a gente faz duas ou três produções textuais e sempre tentando ver o horário o tempo de cada redação cinco competências são levadas em consideração na hora de corrigir as redações as cinco competências que o INEP coloca para os alunos que passa pela norma culta que é a relação da escrita da língua portuguesa a relação com a estrutura que é a segunda competência a terceira competência que trabalha a relação da coerência a quarta coesão e a quinta proposta de intervenção que os candidatos em sua maioria tem um pouco mais de dificuldade pois eles devem propor uma solução para uma situação problema já colocada pela própria banca e essa solução tem que ser de alguma forma social A avaliação da redação do ENEM caiu em descrédito por conta de duas produções que ganharam grande repercussão e quem perdeu com isso foram os alunos Perdemos um pouco digamos assim nosso poder com os próprios alunos no entanto nós estamos conseguindo mostrar a eles que há um tipo de corretor que de fato corrige a prova coisa que não aconteceu infelizmente nesses dois casos que nós temos notícias de professores por outros estados que corrigem apenas a introdução e a conclusão procurando a tese na introdução e a proposta de intervenção na conclusão O INEP deveria se posicionar melhor deveria exigir mais dos professores que corrigem essa redação para poder não acontecer isso porque o ENEM está em descrédito com a gente nós estamos nos sentindo experimentos porque a gente está aí eles não resolvem os nossos problemas a gente faz a gente se dedica e quando chega no momento as pessoas acabam tirando graça da redação e acabam tirando uma nota melhor do que muita gente que se dedicou o ano inteiro Segundo dados divulgados pelo Ministério da Educação apenas 1,1% dos candidatos do ENEM conseguem atingir notas entre 900 e 1.000 pontos Primeiramente é mostrar para o aluno que ele precisa de fato da norma culta da língua portuguesa que essa língua socialmente chamada tem um certo prestígio e que ele precisa de alguma forma destinar uma carga horária para a disciplina da língua portuguesa pois o que nós temos notado é até um certo erro com a norma culta da língua portuguesa e que vai prejudicar numa coerência e numa coesão principalmente na coesão E agora vamos falar de cultura o violinista francês Frederic Pelassi se apresenta amanhã às 20 horas na igreja de Santo Alexandre em Belém o seu repertório reúne nomes importantes da música clássica e a entrada é franca pela primeira vez em Belém o músico está em turnê por vários estados do Brasil ele é um dos maiores artistas franceses reconhecido no exterior e já gravou 24 discos e se apresentou em mais de 50 países em todos os continentes mais informações pelo telefone 3224-3998 50 anos de dedicação ao povo da Amazônia Dom Herve Krautler Bispo do Xingu recebeu o título de doutor honoris causa da Universidade Federal do Pará a cerimônia em Altamira foi rica de homenagens e de emoções o título doutor honoris causa ao Bispo do Xingu é um reconhecimento por sua atuação em prol das artes das ciências e do melhor entendimento entre os povos a menção honrosa somará dezenas de outras premiações que Dom Herve já recebeu no Brasil e no exterior sempre se destacando pela defesa dos direitos humanos dos povos indígenas e do meio ambiente este é o maior título acadêmico que a UFPA já ofereceu até hoje e desta vez o Bispo do Xingu foi o escolhido para a homenagem é um reconhecimento do trabalho que ele vem desempenhando há mais de 50 anos na região da Transamazônica e Xingu em seu discurso Dom Herve disse que esse prêmio é único pois representa não só a região da Transamazônica como todo o estado do Pará através desse título dá por assim dizer o apoio e não apenas dá o apoio se congratula com aquilo que nós estamos fazendo digo nós porque sozinho tudo que está sendo feito eu nunca fiz só então tem tantas pessoas mulheres e homens jovens e idosos que lutaram e continuam lutando ao meu lado várias autoridades participaram da cerimônia o reitor da UFPA veio especialmente da capital para fazer a entrega do título de doutora Dom Herve um bispo que vem educando religiosamente seus fiéis e lutando em favor dos direitos humanos uma cerimônia de entrega de um título que para nós representa muito tem um simbolismo extraordinário não apenas porque nós estamos fazendo uma homenagem prestando uma reverência a um brasileiro a alguém que de fato tem uma participação social intensa extraordinária de muita luta de muita coragem mas mais do que tudo também porque o que Dom Herve faz tem muito a ver tem paralelos com o que a própria universidade faz no sentido de que tanto a ciência quanto a religião tanto os homens das pesquisas quanto os homens da fé trabalham ou valorizam sobretudo o humanismo a coordenadora do campus da UFPA Altamira foi uma das pessoas que indicaram o nome do bispo para receber este título considerou este o momento histórico para a Universidade Federal do Pará às vezes para a entrega de um título para a otorga de um título de uma instituição é preciso um instituto indicar no caso de Dom Herve foram 111 institutos que confirmaram que legitimaram a otorga de grau de doutor em honoris causa ao Dom Herve em Crauto e nós estamos muito felizes por isso O procurador da República no Pará Felício Pontes também foi um convidado de honra para prestigiar a homenagem ao bispo ele disse que também é um admirador do trabalho de Dom Herve Eu gostaria de ser testemunha muito mais do que representante do Ministério Público Federal testemunha neste ato e conseguir ser as duas coisas ao mesmo tempo então foi uma honra poder participar dessa cerimônia e ver hoje poder chamar Dom Herve não só de bispo do Xingu mas também de doutor honoris causa pela UFPA Embalado pela utopia da paz música que reflete a trajetória do trabalho de Dom Herve o público cantou e encerrou a cerimônia E esta reportagem foi feita pela equipe de jornalismo da TV Nazaré em Altamira Você pode sugerir temas para as nossas reportagens basta entrar em contato com nossa produção pelo número 4006 9211 e indicar o que você gostaria de ver aqui no jornal e para rever as matérias de hoje acesse o portal Nazaré pelo endereço www.fundacionazaré.com.br ou entre na nossa página no Facebook Nazaré Notícias fica por aqui nos encontraremos amanhã na próxima edição até lá Música 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 Legenda Adriana Zanotto